Vocês sempre estiveram aqui e somos gratos por isso. Temos passado por dias difíceis, especialmente vocês, enquanto a maioria pôde se refugiar em casa, com sua família. Vocês estavam aqui, na linha de frente, salvando vidas, mesmo quando não sabíamos ao certo contra o que lutávamos. E ainda lutamos, mesmo com medo, cumprem seu papel com maestria, humanidade e compaixão. Mesmo exaustos, lutam junto aos pacientes e a cada respiração, a cada batida do coração. A vitória também é sua. Nós sabemos que o seu trabalho, técnica e perícia, pode mudar a vida de uma pessoa. Sua humanização, empatia e respeito mudam o coração e podem mudar o mundo inteiro. Nos momentos mais felizes, vocês estiveram aqui. Nos momentos tranquilos, vocês estiveram aqui. Nos momentos mais sombrios, vocês estiveram aqui. E quando perdemos a esperança, vocês estavam aqui. O mundo agora volta toda atenção a vocês. Mas nós sabemos, desde sempre, que enfermeiros e técnicos de enfermagem são sinônimos de vida. Nós temos profundo respeito e admiração a você, que compartilha a sua vida e o seu juramento conosco diariamente. Nas palavras, de quem mais conhece, vocês são o significado de... Nas palavras, de quem mais conhece, vocês estão aqui. Nas palavras, de quem mais conhece, vocês estão aqui. Obrigado por essa forte e intensa trajetória conosco. Obrigada por sua dedicação e por ficar aqui em todos os momentos. Gratidão por vocês serem luz na vida das pessoas. Obrigado por estarem aqui. Parabéns pela Semana de Enfermagem 2021, Santa Casa de Maringá. Parabéns pela Semana de Enfermagem 2021, Santa Casa de Maringá.